E aí, seus top, aqui é o AJ e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui para um Bad Wars junto com o meu amigo Stux. E aí, gente, tu trocou uma balança, tá bom? E com o meu amigo Adriano. Fala aí, Adriano. E aí, galerinha, beleza? Adriano, Adriano. Fala, Adriano, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Adriano. É isso aí, galera. E hoje nós vamos um trio aqui dos youtubers muito bacana, muito divertido. E vamos ver se a gente consegue ganhar, porque a gente é meio... Aliás, eu sou meio noob aqui, né, mano? Pô, tu é noob, eu sou o que é noob. Eu vou ter que ficar devendo essa vitória aí, porque eu não me chamo Vitória, eu chamo Ângelo. Você se chama Ângelo? Caraca, mano. Eu achei que você se chamasse Vitor, Vitoriaus. Não foi boa a piada? Na verdade, não. E, galera, antes de tudo, já deixa o like aí, se inscreve no canal. E se você não for inscrito e tá assistindo o vídeo aqui, mano, deixa, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? É nóis. Então vai começar aqui já, já, mano. Cadê o resto do pessoal, mano, que não entra? Beleza, então. Se não foi bom, cara, eu posso esperar. Posso esperar a risadinha de vocês aqui. Ó, eu vou... Vamos dar risada aqui. Adriano, Adriano, vamos dar uma risadinha aqui só pra deixar esse cara feliz, ó. Boa, isso que é muito bom. Muito bom. Nossa, que legal. Vou mandar assim, rilitros ainda, rilitros. Nossa. Como é que eu volto o meu nome normal? Ih, eu não lembro como é que você volta o meu nome normal. Carlinhos Play, barra Carlinhos Play. Carlinhos Play. Eu não lembro. É barra Unnick, eu acho. Barra Unnick. Mas aí a gente já tá em partida, então trollou, mas vamos ter que ficar aqui. Ó, cinco, quatro, três, dois... Mentira, eu sou youtuber, não gosto de youtuber, não. Um. Let's go! É isso aí, boa. Vai. Só vai agora. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai proteger aqui. Quem é que vai sobrar o trabalho? Olha, os mais velhos tendem a proteger melhor. Mas os mais velhos estão cansados, né? Ele vazou mesmo, mano. Nossa, o Stux vai mandar o trabalho pra você. Você consegue concluir esse trabalho fácil de proteger, meu querido? Você não vai proteger? Você viu? Você viu como é que ele é, né, galera? Você viu como é que ele é, né, galera? Vocês estão vendo aí como é que ele é? Não vou, não vou. Vocês estão vendo. Nossa, já protegeu, boa. Stux, eu fiquei feliz por você, mano. Sério, muito feliz que você quis proteger. Olha, a luz deu aquela famosa piscada, a Jota. Sabe o que isso significa? Que nós vamos gravar isso aqui e você pode desligar daí. Agora eu não permito, entendeu? Ah, mas se eu cair, se eu cair. Aí deu ruim. Tu paga meu PC? Tu paga meu PC? Aí deu ruim. Não, mano. Não, não pode. Eu vou ter que ficar devendo daí, Stux, tá bom? Não, eu quero um PC daí, a Jota, tá? Não, não. Se queimar. Tá bom. Se queimar. Aí eu mando o meu, pode ser? Aí eu mando o meu que não funciona mais lá já, tá? Se queimar, queimou, meu irmão. Não é aí. Alguém vem aqui no vermelho, atirar no Cazuza deles? Bora, o verde tá OP, tá OP. Cazuza, mano. No Cazuza? Você não falou. É, o famoso, né, mano? O que? O que não para? O tempo, don't stop, bro. Don't stop, bro. Ó, eu tô... O vermelho já morreu. Guardei coisa. Nossa, o vermelho já foi. Não, o amarelo já foi, na verdade. Presta atenção. Presta atenção, Juscus, por favor, mano. Toda vez, mano. Toda vez esse cara aí. Ó, Adriano, como é que você aguenta esse cara? Ele, né, mano? Como é que você aguenta esse maluco aí? Eu não... Eu também... Dinheiro, mano. Ele tem dinheiro. Por isso que eu aguento isso aí. Eu vou gravar mais vídeo com vocês, tá? A partir de hoje... Caraca, você ouviu o que ele falou? Você ouviu que não... Não, não, não. A partir de hoje, Stuczinhos Xtremel está se aposentando dos vídeos do AJ. Muito obrigado por assistir até agora. Não se esqueça, valeu o vídeo. Deixa o like. Mas quem falou foi o Adriano. Mas ele não tá me ouvindo. Eu tô ouvindo. Ai, é piada, Adriano. Tu não tá me ouvindo, Adriano. O problema é teu. Pô, Stucz. Por favor, mano. Vai, Adriano. Essa piada... Essa piada do Adriano, ela... Ah, o verde vai quebrar lá. Ela era engraçada em 2012. O verde... Nossa, o verde quebrou o vermelho, mano. Caraca, mano. Eu vi distraindo o cara, tu viu? O Adriano caiu no Void tão gostoso. Eu caí sozinho, tu viu? Caí sozinho. Olha, Jota, mano. Tá piscando demais, meu. Mas eu distraí, mas eu distraí o cara lá, meu irmão. Sério mesmo? Eu estou distraindo o cara? Tá travejando, Stucz? Ah, eu vi. Tá, né, cara? Sério mesmo? Nossa. Aqui no Mine e na minha casa. Ah, então... Falou de... Juro, velho. Não, ele... Ele caiu. Ele mutou. Ai, que engraçado, Stucz. Oi? Tá, mas a próxima vez que eu caí, eu caí. O vermelho tá vindo aqui. O vermelho tá vindo mesmo. O vermelho tá vindo mesmo. Eu tô só esperando eu pegar pra fazer armadura, mano. Eu não tenho armadura ainda. O vermelho já foi. Já rodou. Já rodou? Nossa, ele rodou. Ih, falta um... Eita, falta um vermelho ainda, mano. Tá, eu vou pegar a armadura aqui antes. Vou pegar a armadura aqui antes. Galera, mano, por favor, deixem muito like aí, galera. Do homem de ferro? Do homem de ferro, mano. Do homem de ferro. Do homem de ferro. Gosta dessa daí, Stucz? Mano, o Stucz, ele já foi melhor com proteção, mano. Falar a humildade assim. O cara já foi melhor com proteção. Pra respeitar ele, eu vou ter que bater, não sei se isso. Você viu como é que ele é agressivo ainda, né? Agressivo, mano. O cara é mau, mano. Que nem um pica-pau. Olha. Ó, vou pegar a TNC, AJ, e a gente já pode ir pra lá. Pode ser? Pra qual que você quer ir? Pro verde? Qualquer lugar. Vamos pro verde, então. Assassinar os malucos lá, então. Pode crer, meu irmão. Vamos, mas temos que tomar cuidado, por causa que o... O vermelho tem um vivo e o yellow também, mano. É, e a proteção nossa aqui tá bem ruim, cara. Mano, na boa. Tá bem ruim essa proteção em cima. Sério, eu gostava quando você fazia uma proteção boa, mano. Ai, eu achei que ia cair. Cara, olha eu aqui. Olha eu aqui com... Quem é esse aqui? Eu? Quem que é esse aqui? Eu. Ó, os caras estão sabendo. É melhor tu ir rápido. Tá, é melhor tu ir rápido. Dá de pular, já. Vamos, vamos, cheguei. Já foi, já. Sou desses. Nossa. Sai! Que isso, o cara é hack! Ai, quebrei, 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 quebrei. Quebrei, quebrei, quebrei. Boa, 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 boa. Mas vai aparecer esse hack, hein, mano? Me jogou lá que nem um pingue em pó. Consegui aqui, ó. O vermelho quase destruiu nossa cama aqui. O vermelho passou correndo, mano. E eu segurei, Adriano. E eu segurei, Adriano. Ah, mano, por favor. Ele jogou bola de fogo aqui, mano. Ai, meu Deus. Vai, mata esse cara, mata esse cara, mata esse cara. Ele é o último. Boa, boa. Stux, boa, boa. Meu Deus, eu vou. Olha ele reconstruindo aqui, cara. Ele jogou bola de fogo. Ele jogou bola de fogo? Nossa. Ele jogou bola de fogo e deu no pé, mano. Foi isso que ele fez, velho. Não, mas eu quero saber. O calor tá de matar ou tá tranquilo? Nossa, ô, mano. Ô, Stux, por favor, mano. Eu tento gostar de você, mano. Tento gostar, de verdade. Eu tento mesmo, assim, com todo o coração do mundo, assim, que eu tenho muitos corações. Deixa depois desse jogo. Tá cheio de bagulho aí. Você acha? Você acha? Quem vai ouvir? Alguém vai ouvir. Você não falou que eu vou ouvir. Que isso? Nada. Pronto, galera. Pronto. Tá, eu preciso de um... Nossa, eu preciso de dois gold. Mano, eu tenho vídeo. O youtuber invadiu o vídeo. O youtuber invadiu o vídeo? Trollou? Hum. Nossa. Opa, tem um bar ali, ó. Pera. Aqui. E isso aqui, boa. Comer maçã. Eu acho que tem alguém aqui. Eu acho que tem alguém que tem invisível. Tem invisível. Cadê? Tá invisível. Foi, correu, correu, correu. Se matou? Não. Pera, 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 pera. Não. Tá aqui ainda. Ele tá aqui, galera. Tá, eu não sei onde é que o maluco tá, não, velho. Eu acho que não tem, não, mano. Mano. Ele tá aqui, galera. Mano, cadê esse cara, velho? Tá em Nárnia. Mano, esse cara não existe, velho. De verdade. Cadê ele, velho? Eu vi os passinhos. Eu vi os passinhos dele. Eu vi. Eu vi os passinhos. Não, não. Ninguém morreu desde então. De ocorrido. Mano. Eu acho que ele vazou. Eu também acho que ele vazou, mano. Mas não sei pra onde, né? Tem um cara aqui. Salve. Nossa. Ah, se matou. Porra. Boa, boa. Um se matou tentando me matar. Isso é meio inteligente? Talvez não. Realmente. Aqui, o verde. Talvez não. Falei, galera. Ah, ele quebrou. Ele quebrou. Ele quebrou, mas a gente consegue matar. Ele consegue matar. A gente consegue matar. Vai, vai. Vamos de trás. Vamos de trás. Vem, Adriano. Vem, Adriano. Vem. Vai, 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 vai. Vai. Boa, matou um. Nossa, boa. Um foi. Desliga aí, Stux. Desliga aí. Desliga aí. Stux falou. Até a próxima, Stux. Eu vou continuar o vídeo, galera. Você tem certeza, mano? Você tem certeza? Eu vou continuar o vídeo. Meu Deus. Eu vou continuar o vídeo. Meu Deus, meu Deus, velho. Cara, eu vou ter conta. Mano, eu só tenho um verde vivo, mano. Eu só invadi o cara. Mas eu tenho que achar. Stux, por favor, mano. Desliga aí, velho. Ai, meu Deus. Que agonia, mano. Que agonia. Vai, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar pra queimar tudo aí, né? Vai dar. Eu sou profissional. Eu sou profissional. Eu vou invadir no verde. Se eu já tô falando pra gravar, eu gravo. Vai invadir no verde. Pera. Ok, tô indo lá. Tô indo junto, tô indo junto. Aqui, bloco. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo estrunchar esse maluco, mano. Vai, vamos acabar com esse maluco aí, velho. Não vai dar, ó. Nosso objetivo é ter duas vitórias. Vamos começar com bem, mano. Vamos começar bem aqui nessa partida aqui. Quase que eu caí sozinho. Você não cai sozinho, por favor, mano. Ele mata os três, de uma vez só. Ok. Ah, mas aí tu tem que ajudar, né, tchê? Você não conseguiu? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Eu não consigo, não consigo. Me ajuda, me ajuda. Porra, ganhamos, ganhamos. E ficamos os três vivos, galera. Deixa muito like aí, por favor. E já, já. Tamo indo pra próxima partida agora, no caso, ó. Um, dois, três e... Vai, 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 vai. Por favor, muda o mapa, por favor. O mapa não quer mudar, gente. Ah, é, vai. Aí, foi, porra. Mano, o Stux foi top aqui, um com três, mano. Mano... Ah, foi o que, né, cara? Eu mato todo mundo, né? É, eu, eu, eu matei dois, mano. Foi muito legal, velho. Foi muito legal. Essa partida foi muito louca. Vamos tentar ganhar essa próxima também. A gente tá com o nosso time completo. Tem alguém com dois só, mano. Tem alguém com dois caras só. Então... Ai, não. Agora fechou, sabe? Não, agora... É que tinha um... A mãe de alguém vai chorar. Espero que não seja a minha. Mas, enfim. Bora lá. Alguém vai proteger aí, Stux. Alguém aí, Stux. Meu Deus, já tô vazio. Tá, né? Alguém é Stux. O Deus do Tobrão. O Deus do Tobrão. Meu Deus. O Stux, por favor. É o Thor. É o Thor. Eu tenho medo pelo Stux, mano. É o Thor. Adeus Tobão, galera. Adeus Tobão. Alguém é Stux? 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 Já protegeu? Ah, galera. Só porque eu vou... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Eu tenho medo, mano. Eu tô com muito medo. Tru da Tru. Ai, ai, ai. Posso contar uma história pra vocês? Conta, conta. A vez que eu ia um raio na minha casa, juro por tudo que eu não sei o que, queimou meu computador, televisão e o micro-ondas. Ai! Ô, Adriano. Não, deixa eu falar. Esses tempos, não faz muito tempo, não. Queimou o meu... Meu computador, não. Os dois monitores queimaram do mesmo raio, mano. Não sei como, mas os dois queimaram. Tipo, eu tive que ir lá gastar uma nota no outro dia pra comprar um monitor, mais ou menos, mano. Que era... Aliás, era igual o que eu tinha, né, mano. Mas não era lá essas coisas. Porque foi muito caro pro valor, entendeu? Mas enfim, vamos voltar aqui. Vem, meu Deus. Vem pra cá. Tô indo pro lugar aqui. Mano do céu. Eu tenho muito medo, velho. Tenho muito medo. E o negócio é verão, né, mano. E chovendo assim é muito tenso, velho. Meu! Pachata, desculpa, mano. Sinto muito, mano. Vai lá, meu soldado. Valeu, gente. Dá like, mano. Dá like, velho. Caraca, Adriano. Parece que somos só nós. Parece que somos só nós agora, velho. Devia ter ido uma dupla, velho. Devia ter ido... Mas vamos ganhar. Só nós dois vamos ganhar. Meu Deus. Então, a parada é a seguinte. Invade você que eu fico defendendo. Vai, beleza, beleza, então. Beleza. Eu só tô me protegendo aqui antes. Senão vai ficar tenso, velho. Então deixa eu colocar uma agulha aqui pra melhorar. Boa. Pega isso aqui. Eu vou precisar desse negócio que tá. Deixa eu ver uma coisa. Tá. Beleza. Eu vou botar alguma coisa aqui que dê. Deixa eu ver. Eu preciso de cinco. Tá. Eu vou guardar os diamantes aqui. E vou ir dar o nosso rolê aqui pra ver se eu consigo acabar com alguém, mano. Vou dos dois lados pegar os negócios. E vamos ver se vai dar bom. O cara da direita tá fraco. E tá vindo pra nós também. E por que ele quer vir pra cá? Já tá aqui já? Não, mas ele tava querendo vir. Vem pra cá, Tigrão. Pode vir. Pode vir. Nós vamos ter uma conversinha agora, meu bom. Pode vir. Nossa, mano. Como é que ele tem a coragem de vir pra cá? Sai daqui, bro. Sai daqui. Não foi? Sai daqui. Ai! Nossa, me jogou muito longe. Véio do céu. Ele jogou muito longe. Adriano, acho que nós vamos ter que ir junto, mano. Acho que nós vamos ter que ir junto, velho. Vai ser o único jeito, mano. Não tem outro jeito além... Mano, os caras podem vir, né, mano? Esse é o... Esse é o... Mano, esse é o probleminha que a gente tá tendo que lidar, mano. Mas nós vamos ter que enfrentar isso aí, velho. Tá, eu tô com a bola de fogo aqui, mano. Tá, já é uma coisa boa pra nós, pelo menos. Pera, deixa eu ver. Tá, o amarelo tá... O amarelo tá realmente querendo vir aqui. Eu não sei por que ele quer vir em nós, mano. Por quê? Não faz sentido, velho. Tá ligado? Realmente não faz sentido. Vai, vou pegar mais um aqui. Eu acho que eu consigo botar... Não, não consigo. Nossa, quase que eu consigo colocar sharpness pra gente, mano. Oi, aí. Tô com a bola de fogo aqui, mano. Beleza, beleza. Se os caras virem, você tem uma bola de fogo que pode dar um help gigante pra nós. Então, pera aí que eu vou botar sharpness pegando esse negócio aí agora. Boa. Isso, destruiu a ponte. Beleza. Bora, pera aí. Vou tentar batalhar com o cara aqui. Sai daqui, velho. Sai daqui, mano. Sai daqui. Ó, vou matar ele, vou matar ele e eu vou voltar. Vou matar ele e eu vou voltar. Boa, morreu. Tem um escondido aqui. Tem um amarelo escondido aqui que eu vi. Então foge, foge. Como assim? Veio verde em nós, mano. Nossa, que cara chato, velho. Pra que isso, mano? Vou botar o sharpness pra gente. Não, não vou conseguir. Nossa, não consegui. Caraca, Adriano. Tem um... O verde foi pra nós. O verde foi invisível lá pra nós ainda. Caraca. Ele tá aqui, ó. Ele tá aí, ó. Agora apareceu agora. Boa, matou. Matou. Boa, meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Cadê o resto? Deixa eu ver. Tem que dar uma olhada nas outras ilhas. O verde já foi. O verde já foi. Já perdeu a ilha. Nossa, mano. Eu tô muito nervoso, galera. Eu tô muito nervoso mesmo, velho. Será que vai dar bom? Será que não vai? Não sei. Eu acho que vai dar ruim pra nós. Vai, provavelmente vai, mano. Provavelmente vai mesmo. Deixa eu ver lá como é que tá. Adriano. É só... Cara. Pera. Nossa, jurava que eu tinha... Tá vindo, tá vindo, tá vindo amarelo. Tá vindo amarelo. Chegou. Vai, Adriano. Meu Deus, por favor, mano. Ele tem sharpness, mano. Nossa. Ele tem... Nossa, ele tá com 19. Ih, acabou. Acabou. Ah! Deixa eu botar em duplas pra nós, mano. E a gente vai tentar ganhar uma dupla, mano. Beleza? Beleza. Beleza. Bora lá, então. Eu tô chegando no duplo aqui. Ok, entrou. Beleza. Vai! Vai! Nossa. Barra parte. Kiki. Kiki. Isto. Kiz underline. Posso invadir? Posso invadir? Ah, então bota ele. Ah, acabei de entrar, mano. Oh, my God. Esse youtuber invadiu a minha velha. Ó, aí, ó. Ó. Manda para. YouTube, marigudo invadiu o meu vídeo. Manda para. Manda para. Você tá no servidor? Barra parte. E... Senhor Pedro. Vai. Aceita rapidão. Aceita rapidão. Vai, boa. Bora lá, bora lá. Meu Deus, o que que se tornou? Você ganhou na hora que você tava com o Stux? Ganhamos, ganhamos. Aliás, ganhamos uma antes, mas a próxima a gente perdeu. Que deu ruim. Não, porque o Stux saiu. Tava auto-trovejando lá, mano. Que medo, velho. Eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Eu vou te levar de novo. Tá te zoando, Pedro. Tá te zoando. Ah, cala a boca, seu velho. Oh, ia, ia. Burro, 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 ele é burro. Mas pelo menos, quando eu tiver um filho, meu filho não vai nascer com a Napa. Ah, vai nascer velho. O filho vai nascer velho? Como assim, mano? Tipo o Benjamin, tá ligado? Aquele Benjamin lá. Ah, sim. Valeu, o cara não sabe nem o nome do cara, mano. Benjamin Bolton, eu sei, J. Bolton, olha que... Nossa, olha só. Nossa. Bora, Pedro, protege aí, protege. É o AJ que protege. Ah, é o AJ, é o Adriano aí. Eu ouvi falar que o Adriano é bom em proteger, mano. Vou proteger com nada, hein. Vou proteger, vou proteger. Vai pensar que não vou proteger. Proteger de lã, tô nem aí. É uma grande proteção já, mano. Boa, é um começo. A gente começa aprendendo assim, né, meu bom? Oi. Boa, tá... Ah! O AJ ali... Você viu que o AJ fede, Adriano? Pô, sério mesmo? O cara foi lá pra morrer, mano. Olha. Então já perdeu a vez. Agora sou eu que tô indo lá. Tá bom, vai lá, vai lá, vai lá. Pega diamante aí, please, bro. Boa. Dá ferro aí. Dá ferro aí. Dá ferro aí. O que você quer com ferro? Pra colocar onde? Sabe aonde, bro? Ferre ouro, me dá tudo o que você tem, AJ. Ah! Ah, AJ! O que você vai fazer? O que você quer? Ah, pera, pera, pera. Eu consigo colocar, eu consigo colocar uns negócios. Calma. Vou botar... Você vai colocar? Então eu vou outro colocar. Vou colocar um negócio aqui pra nós antes. Calma aí. Vou botar Endstone. Pra começar, dá de começar com Endstone, que é bom pra caramba, óbvio. Bota Maniac Miner. Maniac Miner é bom. O Pedro não gosta. É, pra quem é nube é bom, mano. Mano. A boca sobe. Mano. Mano. Tá zoando aí, senhor. O AJ é muito lento pra proteger, mano. É. Tem lã antes, eu tive que quebrar. Boa, coloquei. Boa. Agora eu tô voltando lá. Tô voltando a Tannis e vou pegar mais uns dinas antes. Fala, meu bom. Por que você não namora com a Adriana? Ele não me quer. É, é sério. Dá truco. Só gosto de... Só gosto de grande. Me dá o diamante aí, já. De nariz grande, você diz? Diamante, quanto você quer? Ah, diga aí. Quero três. Eu dois só. Três eu vou ficar devendo daí. Tá, já vem. Vou lá pegar. Eu tenho dois no baú, Bu. Me dá aí. Botei no baú. Boa. Ok. Ah, eu não tenho mais coisa. Tô afim de dinamor. Tem um azul vindo aí, hein? Tem um azul vindo, AJ. Caiu. Tinha, tinha. Ele caiu? Nossa, é burro, meu. Parece eu. Parece eu. Burro, burro. Ah, ainda bem que essa aqui vai ser a cal, né? Vai ser a cal? Você disse a cal? Boa. Coloquei sharpness. Tô chegando pra pegar mais diamantes. Boa, galera. Boa, boa, boa. Mano, boa. Deixa muito like, pessoal. Meu Deus, tô voltando com mais um diamante. Bora. Eu não gosto de ver o AJ feliz. Nossa. Nossa, mano. Só quer ver o mal das pessoas, vocês. Nossa. Nossa. Oh, my God. Oh, my God, man. Pera, vai, pega os negócios. Mentira, mentira. Qual que é o cheat? Oh, my God. Don't know, meu. Don't know, meu. Don't know. O YouTube invadiu o meu vídeo? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Pera aí, eu vou... Ui, eu vou lá na azul. O azul tá mó mal protegido, mano. Acho que eu vou colar lá, velho. Fazer uma surpresa. Bora, vem pra esquerda aqui do mapa aqui. Uou. Morri, mano. O vermelho tá muito encheado. Vermelho? O vermelho tá indo pra nossa ilha. Tá mesmo? Então você protege. Decide, decide. Tá ou não tá? Protege aí que eu tô indo aqui com o AJ. Vai, cuida aí, cuida aí. Bota o olho aí, bota o olho aí. Vai. Azul aqui, azul aqui. Azul, azul, Pedro. Vai, Gabriel. Ai, ai, ai. Protege aí que eu vou quebrar a coisa deles, mano. Vai. É um só que tá aí? Protege, Pedro. É um só. Ah, então vai dar ruim, mano. Não, não vai não. Não vai não. Vou conseguir quebrar. Boa, quebramos, 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 quebramos. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Sai daqui. Tem um azul aqui. Spawnou já aqui, meu Adriano. Sai daqui, azul. Você quebrou? Matamos, matamos ele. Matamos, matamos, matamos. Boa. Boa, galera. Boa, mano. Boa, vai dar certão isso aí. Vai, vai dar certo. Caramba, vai. Vai, com certeza. Quebrou que eu. Quebraram. Nossa, mano. Mori. Esse cara pegou na costa. Calma, calma, calma. Pera aí, Adriano. Eu e você, mano. Eu e você, você e eu. Vamos ficar aqui na Ilha do Azul, meu irmão. A gente pode tentar chegar. Pera, a gente pode tentar chegar na do amarelo. Armadura, mano. Compra armadura aí. Eu tenho cinco coisas aqui pra você, ó. Tá aí, ó. Na mão. Vai. Eu acho que você vai morrer. Não, não. Talvez não. Morrer, tá ouvindo aqui? Não, não. Pedro, você tem que ser nossos olhos. Que olhos? Cuida pra nós aí, em volta da gente. Que eu tô indo pro diamante do lado aqui. A gente pode tentar ir pro amarelo daí, pra tentar... Ué, Adriano, eu tirei esse nick feio, véi. Adriano sinistro. É legal, mano. É legal, é legal, é legal. Ah, é legal. Só porque o Adriano, olha lá, Adriano. Ah, cala tua boca, trouxe. Nada a ver, Pedrinho. O cara pode achar o que ele quiser, meu irmão. Tá difícil falar, é, Jota? Não, não tá, não. Tá bem tranquilo, véi. Não entendi o que você quis dizer com isso. Nossa, peguei muito diamante, véi. Peguei muito diamante. Tá logo, tá logo, tá logo. Bora, 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 bora. Eu vou colocar, eu vou colocar, vou colocar, vou colocar. Vou colocar agora mesmo. É cinco... Não, é cinco e dez, mano. Eu vou colocar isso aqui, ó. Vai, mania aqui, vai. É boa. Boa, 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 boa. Meu Deus, eu tô muito... Eu tô muito nervoso, véi. Ó, só dois tem cama, que é o red e o yellow. Tá bom, então a gente consegue destruir pelo menos o do amarelo, mano. Não é possível, véi. Eu acho que do... Do red tá mais fácil. Não tô, que o mais fraco morreu. Quem? Quem? Notou isso, AJ? Qual? Aí, zoou você, Pedro. Zoou você. Zoou. Ela sabe se comparar os dois, quem que é melhor no PVP. Não tem nem comparação. Não, o mais fraco morreu. Nossa, mano. Nossa. Tá te zoando aí, Pedro. Time que é time joga junto, não joga separado. Nossa. Tá vai o Adriano aqui, hein. E aí? Não, é time de três, não de dois. Nossa, Adriano. E agora? Quebrei o amarelo e matei já um. Boa. Ok. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Boa. Boa, galera. Boa. Tô com cinco de uma voltada. Caraca, mano. Caraca, velho. Tá, pera. Deixa eu fazer o seguinte. Beleza. Vou começar. Vai, Jota. Quebra o vermelho. É, agora o vermelho. Ó, cara aqui. Tá aí aonde? Na nossa... Ah, morri. Meu Deus, agora é erro contra os malucos tudo, mano. Vai dar ruim, velho. Mano, você não vai acreditar o que aconteceu. Meu Deus. Eu achei que eu era azul, porque eu tava na Ilha do Azul. Você não achou que você era o azul, velho. É? Você não achou que era o azul. Ah, não, Andrano. O maluco ficava do meu lado e eu não vi. Eu não vi. Eu tô ficando forte, mano. Pera. Beleza. Tô indo pra Ilha do Vermelho. Eu vou tentar destruir o vermelho, galera. Vou tentar não morrer pro azul também. Né? Porque tem dois do azul vivo. E vai ser muito tenso se eu acabar morrendo pra eles. E, meu Deus, vamos lá. Só vamos. Tô nervosassimo. Tô nervosassimo. Por que você é nervoso? Mano, tem eu contra uma ilha inteira versus ainda mais três do que é o amarelo e o azul que estão vivos, mano. Então, eu tô tenso pra caramba. Vai, eu vou chegar. Vai, Jota. Vai, Jota. Ah, o amarelo já foi. O amarelo já foi, né? É verdade. Tá, eu vou tentar chegar aqui na Ilha dos Caras. Meu Deus. Deu ruim, deu ruim. Agora deu ruim. Que isso, Jota? Vai. Fugir, fugir, fugir. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai, volta, volta, volta. Ai, já era. Quebraram. Você vai morrer, Jota. Você ganhou pouca vida, Jota. Ih, é verdade. É verdade. Meu Deus. Agora acabou. Agora acabou. Quem morreu, morreu. Moleque, o azul. Olha o azul. Cadê o azul? Tá, 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 tá. Volta lá, Jota. Pera aí, agora eu vou me proteger melhor, mano. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida pra fazer isso aí. Fazer alguma coisa. Eu não tenho pra fazer nada. Mano, eu vou destruir esses caras. É um versus um. É um versus um. É um versus um, galera. Será que vai dar bom, mano? Será? Não sei, velho. Não sei. Eu vou ter um azul, mano. Pera aí, eu vou comprar esse negócio aqui. Eu não tenho armadura, Jota. Agora é isso aqui. Calma, 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 calma. Beleza, agora eu tenho vida, mano. Calma aí. Pera aí. Pera aí, tô voltando. Compre a maçã, compre a maçã. Eu comprei, eu comprei. Meu Deus. Que nervoso, mano. Compre a bola de fogo. Onde é que ele tá? Eu tenho, eu tenho duas, tenho duas. Vai dar de fazer um estrago já. Na ilha do vermelho. Ele tá na ilha do vermelho onde? Ali assim, mais ou menos? Dentro da base. Tá, dentro, dentro, dentro. Beleza. Tô indo pra lá. Agora ele vai sair. Ele tá saindo, ele tá saindo. Sai! Ai! Não, 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 não. Ah, mentira. Não, galera. Mas beleza, mano. Ah, velho. Poderíamos ter ganhado essa última, mano. Foi muito intenso mesmo. Ah, já. Mas, pessoal. Poderia ter ganhado. Poderia, mano. Mas, enfim, galera. Deem o like aí pra caramba. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. E eu agradeço demais todos por terem acompanhado até aqui. É nóis. Valeu. Dá tchau, Adriano. Tchau, Adriano. E dá tchau, Pedrinho. Tchau, Pedrinho. Então é nóis. Valeu, pessoal. Fui. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.